O que é esse tal de tal? Segundo o próprio fundador, o Lao Tse, quanto mais você tenta explicar o tal, mais você se afasta dele. Então qual o sentido da gente fazer um vídeo tentando explicar o tal? O que ele quer dizer é o seguinte, o tal você só pode realmente entender o que é através da experiência direta com ele. Você não tem como explicar, conceitualizar através de palavras, através da imaginação, porque nossas palavras e nossa imaginação estão restritas ao mundo que a gente conhece. E o tal é diferente daquilo que a gente costuma conhecer. Então não tem como você transmitir esse tipo de ideia através das palavras. Mas o que pode ser feito, o que pode ser dito, é apontar o dedo. Você pode apontar o dedo para o caminho que leva à experiência do tal. Então você não pode explicar exatamente o tal, mas você pode ter um entendimento do que leva a eu entender esse tal. Que é muito parecido também com quando a gente vê os ensinamentos do Siddhartha, o Budismo. O Nirvana, o Nibana, que seria justamente um estado de vazio. Tal pode significar vazio, pode significar caminho. Ele significa, na verdade, as duas coisas. Então ele diz que no Budismo, por exemplo, se aponta para as práticas, para as técnicas, para os conceitos que te levam a se desenvolver até o momento em que você mesmo tenha a experiência direta do Nibana. Então é um princípio muito parecido. Não adianta ficar tentando especular e explicar uma coisa que a pessoa vai imaginar, vai ter uma imagem concreta que é totalmente diferente do que é a coisa real. Então o tal representa o vazio. O que seria esse vazio? Quando a gente fala de vazio, dessa palavra, ele normalmente já se remete a uma coisa, a ausência de tudo. E a uma sensação meio de desolação, de solidão, de tristeza, peso. E nada disso é o vazio. Na verdade, a gente interpreta como vazio. Por que a gente interpreta esse tipo de sensação como vazio? Porque a tendência é dessas sensações, dessa coisa pesada que fica pairando ali na nossa mente, Normalmente ela está encoberta por movimento, por agitação, por empolgação, por tarefas, por que seja o que você está fazendo. Em algum momento, se você se deixa acalmar, se você deixa que essa euforia se acalme, você não fica num momento vazio. Você passa a enxergar aquilo que estava ali o tempo inteiro. Aquele peso, aquela dor, aquela tristeza, o que a gente tende é querer desviar a nossa atenção disso. Por isso que isso não se desfaz, não vai embora. Então, só fazendo esse parêntese aqui, que na verdade esse vazio, ele não é... O que a gente pensa que experimenta como vazio, não é isso. Na verdade, essa experiência remete a um peso, a uma sujeira, a uma dor, a algo específico, que não tem nada a ver com o vazio. Ok? Então, o vazio em si, o que ele é? Ele não só é a ausência de qualquer coisa, mas ao mesmo tempo ele é a potência, ele é a máxima e pura potência de se tornar qualquer coisa. É o que dentro do taoísmo normalmente se chama de potência do vir a ser. Ele pode vir a ser qualquer coisa, mas não decide, digamos assim, ser nada, naquele momento, quando ele é vazio. Então, essa é a origem de todas as coisas dentro do taoísmo, é justamente esse vazio. E como é que acontece isso? A gente pode separar em tal, o tal não manifesto, ele é representado por uma bola branca. Justamente, uma bola que não tem nada, mas ele pode ser tudo. E ele resolve se manifestar, ele se manifesta. Quando se manifesta, ele se separa. O não manifesto continua existindo ao mesmo tempo que o manifesto. Então, seria metade da bola branca, metade da bola preta. Que é a... A bola preta, ela representa a manifestação, a existência. Qual é a diferença? Quando você manifesta alguma coisa, por exemplo, um gato. Um gato é uma manifestação. Esse gato, ele... O momento que ele é um gato, ele não é uma parede. Ele não é um cometa. Ele não é um sentimento de raiva. Ele não é um pensamento. Certo? Então, toda vez que você manifesta uma coisa, aquela coisa, ela deixa de ser a potência de ser todas as outras coisas. Ou seja, é uma escolha, como se fosse uma densificação. Então, o tal, ele... O vazio, ele continua sendo vazio a partir do momento em que ele não se manifesta. Essa é a ideia. Ele continua pairando, encobrindo toda a existência, mas ele em si, a primeira parte do tal, digamos assim, o tal branco, ele não se manifesta. Quando a manifestação acontece, aí ela vai respeitar certo caminho de evolução. Então, inicialmente, tudo que é manifesto, ele é relativo a alguma coisa. Por exemplo, uma formiga. A formiga, ela é grande ou pequena? Aí depende do que a gente compara, certo? Comparado com nós, seres humanos, a formiga é muito pequena. Comparado com o planeta, ela praticamente não existe de tão pequena. Comparado com o átomo, ela é gigantesca. Então, dependendo do que a gente compara, o que a gente chama de relatividade, dependendo do que... No mundo relativo, todas as coisas são comparáveis. E aí a gente vai para aquele simbolozinho que a gente conhece, o yin e o yang, que são os opostos complementares de todas as coisas, que permeiam toda a existência, toda a manifestação. Não permeiam o vazio, mas a parte que é manifesto, eles permeiam. Que é o branco, o preto, o claro, o escuro, o alto, o baixo, o masculino, o feminino, o longe, o perto, por exemplo, o duro, o suave e por aí vai. Os opostos que se complementam. Um não existe sem o outro, sem essa comparação. Desses dois, depois a gente entra um pouco mais em um outro vídeo, especificamente no yin e no yang. Depois do yin e do yang, nós entramos... O mundo, as coisas se organizam em cinco padrões diferentes, que são cinco movimentos. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre esses cinco movimentos, que seriam fogo, terra, metal, água, madeira. E eles têm uma relação toda de equilíbrio entre eles. E existe também o estudo dos trigramas, que é o yin e yang. Eles se agrupam em grupos de três, formando os trigramas. São oito possibilidades desses grupos de três de yin e yang. E esses trigramas se juntam em pares, muito parecido, o que é interessante, muito parecido com o DNA. Essas bases nitrogenadas, como acontece, são grupos de três que se juntam. E formando 64 padrões. Esses 64 são a base da existência de todo tipo de manifestação. Aí é o que se diz, dentro do zauísmo pelo menos, que se dá origem às 10 mil coisas. As 10 mil seres. Os 10 mil, ele representa, na verdade, tudo. Toda a existência. Então, para o talismo, o tal manifesto, ele se organiza dessa forma. Ele vai se dividindo, se dividindo, se organizando nesse padrão de existência de manifestação. Em que todas as coisas existem. E, simultaneamente, o que não é manifesto, que é pura potência, continua existindo. Então, o tal, além do vazio e da manifestação, o tal manifesto e o não manifesto, ele representa também o caminho. Então, o caminho, a gente interpreta como o caminho da natureza. Ou seja, como a natureza interage, como ela funciona. Ou seja, como é que isso aqui, todo esse caminho aqui funciona. E como é que a gente pode se alinhar com a natureza. Como é que a gente pode entender como a natureza funciona. Nós, sendo parte da natureza. Se alinhando com a natureza, a gente passa a funcionar de forma muito melhor. E, ao mesmo tempo, o caminho, o caminho espiritual, digamos assim, do talismo, ele é o caminho de retorno para o tal. Ao mesmo tempo que é o caminho de dominar todo esse processo daqui, ele é o caminho de entrar em contato, novamente, com o vazio primordial, com o tal. Onde reside a estabilidade real, a paz. Porque tudo aqui está em mutação, tudo aqui é impermanente. O tal não, o tal se mantém como potencialidade. Então, todo esse caminho de retorno é o caminho espiritual dentro do taoísmo. Para que a pessoa, o praticante, ele passe a experimentar o tal e em realmente entender. Esse seria um breve exemplo de como a gente pode, através da nossa experiência, começar a entrar um pouco mais em contato com esse tal. Através dos espaços vazios e dos silêncios. Que estão por trás de todas as coisas. Se a gente observar, por exemplo, você olha num quarto. Por exemplo, estou num quarto aqui. Aí eu posso observar uma parede, uma porta, a cama, o chão. Normalmente, a nossa atenção fica voltada para o que existe, para o que é manifesto. Mas, às vezes, a gente se esquece da importância enorme que tem o simples espaço vazio que tem aqui no meio. Então, esse espaço é o que permite que muitas e muitas coisas aconteçam aqui dentro. Então, quando você olha para uma paisagem, o que é bonito na paisagem, o que dá essa sensação de amplitude, não só são as manifestações que estão ali, as árvores, o céu, as nuvens, os pássaros, etc. Mas o espaço, um espaço enorme que permite que essas coisas existam. Da mesma coisa, num som, numa música ou qualquer tipo de manifestação sonora, observar não só os momentos de silêncio, não só o próprio silêncio em si, ou seja, a ausência de som, mas o grande silêncio que fica por trás de toda a manifestação de som. Se não existisse vazio, por exemplo, no espaço, como a gente está se referindo, seria tudo um aglomerado de matéria. Seria tipo o que a ciência diz ser o Big Bang, né? Big Bang! Toda matéria aglomerada num ponto do tamanho da cabeça de um alfinete. Então, seria mais ou menos isso. Não teria espaço para nenhuma manifestação ali, seria tudo abarrotado totalmente. E o som também seria, sei lá, tipo uma sirene de todos os sons ao mesmo tempo, e seria impossível se manifestar qualquer coisa se não tivesse aquele vazio que permite a existência das coisas. Ou seja, não só o vazio, você ir para o meio do espaço sideral, ou ir para um lugar totalmente silencioso, mas você observar os silêncios e os espaços que estão aqui agora permeando a nossa existência. Então, é uma das formas de a gente entrar um pouco mais em contato com esse tal na prática. Ok? Então, se ficou claro ou não, põe lá nos comentários, né? Se quer que explique alguma coisa melhor. E aí a gente se vê numa próxima. Valeu!